Olá, boa tarde! Hoje é sexta-feira, dia 29 de julho de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. A gestão Odelmo Leão é homenageada por índices recordes de aprovação. DMAI inicia cercamento de áreas para preservar o meio ambiente. Feira de oportunidades de emprego vai oferecer mais de 2.400 vagas. Consultório de rua completa um ano totalmente reformulado. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A gestão da Prefeitura de Uberlândia por meio do prefeito Odelmo Leão foi homenageada ontem, durante o lançamento do Prêmio Gestão Pública 2022. Por 17 pesquisas seguidas, a gestão alcançou mais de 90% de aprovação popular. O levantamento foi feito pelo Instituto Veritá entre os anos 2009 e 2012. O resultado foi considerado inédito e histórico. DMAI realiza cercamentos em áreas de preservação permanente. O programa Buriti do DMAI está fazendo um trabalho de proteção ambiental em áreas de preservação permanente de 10 propriedades rurais de Uberlândia, que abrigam nascentes e matas ciliares, nas margens dos rios Uberabinha, Ribeirão, Bom Jardim e Araguari. A previsão é instalar até 30 mil metros de cerca até o fim do ano. Somente neste mês, uma das propriedades recebeu 6 mil metros de cercamento. O Buriti atua na preservação e recuperação das nascentes nas bacias do Ribeirão, Bom Jardim e dos rios Uberabinha e Araguari. Implantado em 2008, durante o primeiro mandato do prefeito Odelmo Leão, o programa já cercou 627 mil metros lineares e plantou 501 mil mudas nativas do cerrado em áreas protegidas. O produtor rural não tem custo em implantar o programa Buriti. Para se cadastrar, é só entrar em contato com o DMAI pelo e-mail programaburitidemai.com ou pelo telefone 3233-2564. Se você está à procura de emprego, fique atento. Mais 2.440 vagas serão oferecidas durante a segunda edição da Feira de Oportunidades de Emprego. O evento acontecerá na próxima terça-feira, das 8 da manhã até meio-dia, no Cine, que fica localizado na rua São Francisco de Assis, número 1070, no bairro Lagoinha. A Feira de Empregos será organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, em parceria com diversas entidades. Ao todo, mais de 40 empresas oferecerão empregos para cargos como ajudante de carga e descarga, operador de telemarketing, costureiro, mecânico, eletricista e operador de caixa. Os interessados devem levar carteira de trabalho, RG, CPF e currículo. Uma equipe também estará disponível para atender quem quiser elaborar no ato o seu próprio currículo. Consultório de Rua presta serviços de saúde para a população em situação de rua. O projeto itinerante Consultório de Rua completou um ano e já realizou mais de 4 mil atendimentos. Os trabalhos são organizados pela Missão Sal da Terra, conforme diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde e foram totalmente reformulados. Os atendimentos são feitos por uma equipe multiprofissional, que também realizou um mapeamento da população em situação de rua. O consultório tem pontos fixos nas praças da Bíblia e Nicolau Férez, no bairro Martins, no Tubal Vilela e também Sérgio Pacheco no centro, na Praça Nossa Senhora Aparecida no bairro de mesmo nome, além da Praça São Francisco no bairro Tubalina. O programa também percorre os bairros Humuarama, Minas Gerais, Jardim Célia, Panorama, além da Avenida Rondon Pacheco. Os atendimentos são feitos de 1 às 7 da noite, de 1 da tarde às 7 da noite, sempre de segunda à sexta-feira. A coordenadora do Setor Sanitário Central Norte, Poliana Bonatti, explica os benefícios do consultório de rua. Esse ponto de atenção, o consultório na rua, ele faz parte da atenção primária, né? Ele é uma unidade itinerante, as ações são de atenção primária, que é uma porta de entrada, né? É uma estratégia para facilitar o acesso das pessoas em situação de rua. Então, todas as diretrizes, todos os POPs, né? Toda metodologia que eles seguem é que todas as unidades utilizam, né? Porque é um ponto de atenção e faz parte da nossa rede de atenção. A Secretaria Municipal de Finanças e a Prodaúbe lançaram neste mês uma ferramenta que agiliza a emissão de nota fiscal de serviços eletrônicos pelo portal da Prefeitura. A plataforma funciona na internet e o contribuinte pode alterar sua senha e recuperar o acesso à ferramenta UD Digital sem a necessidade de utilizar um e-mail. Os aposentados e pensionistas do IPREMO, nascidos no mês de agosto, já podem fazer seus recadastramentos a partir da próxima semana. O procedimento obrigatório é também chamado prova de vida e essencial para garantir o pagamento do benefício. Para fazer o recadastramento, é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço atualizado. O IPREMO fica na rua Bernardo Guimarães, nº 125, no centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, do meio-dia até às 5 da tarde. Se a pessoa não puder comparecer ao IPREMO por razões de saúde, deve entrar em contato pelo telefone 3239-6700 e agendar a sua visita. Lembramos aos pedestres e condutores de veículos que até o próximo domingo, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, fará a interdição completa da rua Guaíra, entre as ruas Amatire e Ipirapuã, no bairro Jardim Caraíba. As interdições acontecerão sempre das 6 da tarde até meia-noite. E agora temos um comunicado para você. A Prefeitura informa que não há casos de varíola ou óbito confirmados em Uberlândia. A Secretaria Municipal de Saúde informa que, segundo o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, a morte de um homem por varíola do macaco é oriunda de outra cidade do estado de Minas Gerais. Ou seja, até o momento, Uberlândia não tem nenhuma notificação do caso ou mesmo óbito pela doença. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Marden Rangel, responsável técnico Cristiano Silva, Secretário Municipal de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Kaliman, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais.